Olá, meu amigo! Olá, meu amigo! Como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um episódio onde estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós ainda continuamos no capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos, vamos estudar mais uma psicografia, mais uma instrução dos Espíritos, hoje com o seguinte título. Se deverá pôr termo às provas do próximo? Vamos para o texto. Deve... opa, aí, agora foi. Deve alguém pôr termo às provas do seu próximo quando possa ou deve, para respeitar os desígnios de Deus, deixar que sigam seu curso? Você entendeu, né? Pôr termo às provas do próximo, ou seja, extinguir a vida do outro porque está sofrendo muito. Vamos ver a resposta. Já vos temos dito e repetido muitíssimas vezes que estáis nessa terra de expiação para concluir-des as vossas provas e que tudo o que vos sucede é consequência das vossas existências anteriores, são os juros da dívida que tendes de pagar. Esse pensamento, porém, provoca em certas pessoas reflexões que devem ser combatidas, devido aos funestos efeitos que poderiam determinar. Pensam alguns que, estando-se na terra para expiar, cumpre que as provas sigam seu curso. Outros há, mesmo, que vão, até o ponto de julgar que, não só nada devem fazer para as atenuar, mas que, ao contrário, devem contribuir para que elas sejam mais proveitosas, tornando-as mais vivas. Grande erro. É certo que as vossas provas têm de seguir o curso que lhes traçou Deus, dar-se-á, porém, conheçais esse curso. Sabeis até onde tem elas de ir e se o vosso Pai misericordioso não terá dito ao sofrimento de tal ou tal dos vossos irmãos, não irás mais longe saber se a providência não vos escolheu, não, como instrumento de suplício para agravar os sofrimentos do culpado, mas como bálsamo da consolação para fazer cicatrizar as chagas que a sua justiça abrirá. Não digais, pois, quando virdes atingido um dos vossos irmãos, é a justiça de Deus, importa que siga o seu curso. Dizem antes, vejamos que meios o Pai misericordioso me pôs ao alcance para suavizar o sofrimento do meu irmão. Vejamos se as minhas consolações morais, o meu amparo material ou os meus conselhos poderão ajudá-lo a vencer essa prova com mais energia, paciência e resignação. Vejamos mesmo se Deus não me pôs nas mãos os meios de fazer que cesse esse sofrimento, se não deu a mim também como prova, como expiação talvez, deter o mal e substituí-lo pela paz. Olha que importante, né, da gente colocar um fim no sofrimento, nas provas das pessoas, quer dizer, tem muita gente que acha que, vamos falar num exemplo prático, exemplo prático, né, que a gente vê todo dia. Você está andando na rua, aí vem uma pessoa em condição de rua. O que as pessoas erradamente falam morador de rua? Rua não é casa de ninguém, portanto não tem morador. Então as pessoas, nossos irmãos e irmãs em condição de rua, que estão temporariamente nessa condição. Muitas pessoas, até numa atitude egoística de tirar o seu da reta, sabe aquela história? Ah, ele está assim porque deve ter aprontado muito, então merece o que está fazendo. Então, aqui as instruções dos espíritos, e eu tenho certeza que lá dentro da sua consciência, como dentro da minha, diz que isso não está certo, né? O que a gente pode fazer? Amenizar essa dor. Fornecer um alimento, uma roupa, uma palavra, um bom dia, um oi, olhar nos olhos, já que essas pessoas são invisibilizadas, né, pela sociedade. Isso sim nos cabe, né? Ou talvez a gente tenha essa oportunidade de, sei lá, se eu sou um empresário, dar um emprego para essa pessoa, sair de vez, né, da rua e retomar a sua vida, já que a gente sabe que a grande maioria das pessoas, inclusive tem famílias inteiras, né, jogadas à rua, mas que trabalham, mas não tem condição de pagar os aluguéis exorbitantes que são cobrados nas grandes cidades, portanto, não tem outra opção, não sei ficar na rua, mas trabalham e tudo mais, né? Será que não cabe a nós amenizarmos, ou até mesmo Deus nos colocou no caminho dessas pessoas para poder encerrar essa prova? Isso nos traz uma, um compromisso com a justiça social, nos traz um compromisso com o outro e não simplesmente apenas julgar e não dá nada, passa, às vezes, né, pessoas que atiram, como teve exemplos aí de jovens jogarem álcool e botar fogo em pessoa que está no meio da rua, sabe? Umas coisas assim, absurdas, que denotam a maldade humana, que realmente é um negócio absurdo, né? Então, é assim que a gente tem que ver para aqueles que estão sofrendo, e aí eu coloquei como pessoa em condição de rua, mas pode ser um amigo que está passando por problemas, pode ser algum familiar que está passando por doença, seja o que for. O que eu posso fazer para amenizar? Agora, este é o grande lance, né? Essa é a grande jogada aí de, por termo as provas do próximo, ou na pior das hipóteses, né? Por termo na prova do próximo, significa ajudar ele a se acabar, né? Se a alcoólatra dá mais álcool para se matar logo e resolver esse problema, é pior ainda, né? Isso dá até arrepio de pensar. Mas vamos continuar com o texto. Ajudai-vos, pois, sempre, mutuamente, nas vossas respectivas provações e nunca vos considereis instrumentos de tortura. Contra essa ideia deve revoltar-se todo homem de coração, principalmente todo espírita, por quanto este, melhor do que qualquer outro, deve compreender a extensão infinita da bondade de Deus. Deve o espírita estar compenetrado de que a sua vida toda tem de ser um ato de amor e de devotamento, que, faça ele o que fizer para se opor às decisões do Senhor, estas se cumpriram. Pode, portanto, sem receio, empregar todos os esforços por atenuar o amargor da expiação. Certo, porém, de que só a Deus cabe detelar ou prolongá-la, conforme julgar conveniente, não haveria imenso orgulho, da parte do homem, em se considerar no direito de, por assim dizer, revirar a arma dentro da ferida, de aumentar a dose do veneno nas vísceras daquele que está sofrendo, sob o pretexto de que tal é a sua expiação. Ó, considerai-vos sempre como um instrumento para fazê-la cessar. Resumindo, todos, estáis na terra para expiar, mas todos, sem exceção, deveis esforçar-vos por abrandar a expiação dos vossos semelhantes, de acordo com a lei de amor e caridade. Essa psicografia foi dada por Bernardino, auto-intitulado Espírito Protetor, em Bordeaux, 1863. Entendeu? Se a gente pode amenizar, atenuar o sofrimento alheio, que a gente faça, né? Não simplesmente olhar e falar assim, ah, ele mereceu, ou senão eu vou interferir aí no que ele está pagando, ou pior ainda, como diz, né, mexer a arma da ferida, ou seja, dar uma facada e depois ficar cutucando para piorar cada vez mais, ou dar veneno para aquele que está quase morrendo, desligar os aparelhos para quem está morrendo no hospital e por aí vai, né? Que a gente possa fazer sempre o contrário, atenuar e, quem sabe, terminar com esta prova ou com esta expiação de um irmão, de uma irmã. Maravilha? No próximo episódio continuaremos neste mesmo capítulo e vamos conhecer a psicografia. Será lícito abreviar a vida de um doente que sofra sem esperança de cura? Olha só, estou antecipando as coisas, né? Bem interessante, eu te espero como sempre, ó, muito obrigado pela sua presença e até o próximo estudo. Tchau! Tchau! Tchau!